Previsão do tempo, um dia tá bem bonito, madrugada abafada, só que tem uma expectativa de chuva pra hoje. Bom dia pra você, Thalita. Oi, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Hoje temos uma frente fria que vai melhorar a umidade relativa do ar. Ontem aqui em Campinas chegou a 28%, abaixo do ideal. Ainda continua calor, tem previsão das pancadas isoladas, mas com a umidade aí já melhora bem e não esquenta tanto. Continua calor, mas não tanto igual a ontem. Ontem tava bem quente mesmo, inclusive à noite, antes de dormir, tava bem abafado, pelo menos aonde eu tava, tava bem quente. Também, dormi praticamente sem cobertor nenhum, viu? Nem lençol. Mas vamos juntos abrir aqui a noite. Gente fria, como ilustração aqui no nosso mapa, que veio do sul do país, só que ela tá mais concentrada no mar, como a gente consegue ver aqui no nosso raio-x, através das áreas de instabilidade. Então, pra nossa região, a tendência é essa mesmo, de 6 milímetros. Tá um pouquinho mais fresquinho, Thalita? Trouxe aqui pra você. Serra Negra com 28 graus, Socorro também, e Água de Lindóia com 30 graus de máxima, todas, portanto, com 6 milímetros previstos. E amanhã também tá mais amena aqui, né? Tá bem diferente dos 22 graus de Campinas, entre 16 e 17 graus. Tá mais fresquinho por lá. Em Outolândia, Kion, já melhorou bastante, com previsão de 6 milímetros de chuva hoje, amanhã cai pra 3 e na quinta-feira com 5 milímetros previstos. Na sexta, com a chegada da outra, frente fria, essa sim um pouquinho mais poderosa, aí a temperatura vai cair e o volume de chuva aumenta. Tchau.